Olha que tempinho bom pra quem gosta. Oi, pessoal! Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. E eu não sou muito fã desse tempo, não. Gripe, resfriado, remédio, nebulização. Ah, não dá, não. Prefiro aquele sol, porque a criança não dá nada. Então, hoje, como tá chovendo... Vamos de quê? Sopinha! Ó! Sopa na panela de pressão elétrica Mondial. Mondial, patrocina aí. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar na sopa. Couve, que eu vou lavar. Batata. Chuchu. Inhame. Abobrinha. Pimentão. Cebola. Cenoura. Lourinho. Tem que ter o louro pra dar o gosto. Repolho. E vou temperar a sopa calabresa. Ah, tá aqui, tá aqui. Tô procurando ele. Aí, pim. Vou cortar. Vou cortar. Vou fazer em quadradinho, porque minha panela é pequena. Não dá pra fazer muita coisa. E... Vou mostrar pra vocês. Vou cortar pequenininho, quadradinho. Né? Pra ficar uma sopa bonitinha. Sopa de criança. Só que não é só pra criança. Ah, vou botar... Sazão, patrocina aí, Sazão. Vou usar um sazãozinho. Um alho. Eu ganhei ontem da creche. Ó, já descasquei. Pra temperar. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Nossa sopinha. Tá frio aí? Antes de tudo... Deixa o like. Não custa nada. Comenta. Compartilha com alguém que você gosta. Que tá frio lá também, né? Assim a gente vai fazer uma sopinha. Mas não deixe de deixar o seu like. Por favor. Então, vamos lá. Cortar os leguminhos. Primeiro eu vou lavar a couve. Ô, bagunça. Mas assim que a gente se entende na bagunça, na bagunça. Vou subir o que eu vou descascar. Aqui é pra temperar. Vou fazer... Aqui, ó. Essa aqui é a cuba da minha panela de pressão. Miúda, né? Mas é isso aí. Gente, na minha sopa, eu uso... O talo, uso tudo. Vou lavar, vou cortar. Eu uso tudo. Vou usar duas folhas só. Porque senão não vai tomar muito espaço lá. E a panela é pequena. Bora começar a lavar? Vamos lá. Essa sopa... Vocês viram bem aqui uma, né? Semana passada, que eu já postei. Mas essa é um pouco mais diferente. Com um pouco mais de coisa. Com tempero. Porque a outra era pra Agnes, né? Que ela estava doentinha. Aí eu fiz uma sopinha mais simples. Mais forte também. E comendo as coisas, né? Essa aí não. Essa aí tem mais coisa. Mais tempero. E vai ficar uma delícia. Então eu corto a couve fininha. Né? Pra não dar muito volume. Boto aí no meu pote. Tapa ou é bugo? Pote sorvete. Vou botar também repolho. Vou cortar o repolho fininho também. Não vou botar esse repolho todo. Porque vai ficar muito repolho, né? Ele cortadinho. Ele cresce depois que murcha, né? Mas aí vai ficar pouco espaço. Aí, ó. Cortei já o repolho. Aí. Vou cortar o aipim. O aipim, gente, eu vou cozinhar separado, tá? Botar ele 10 minutos no micro-ondas. Que ele cozinha e fica macio rapidinho. Porque não tem como botar lá. Senão eu vou ter que deixar muito tempo os outros legumes, né? Porque ele é mais duro. Aí levando uma coça, né? Pra descascar o aipim. Que a faca também não ajuda. Né? Essa faca tá uó. Preciso urgentemente de uma faca. Essa aí tá igual jacaré. Cheia de dente. Ó, vou usar meus talinhos. Da couve. Que não precisa jogar fora, gente. Só botar lá junto com a sopa. Porque é aí que tem mais nutrientes também. Vamos triturar os temperos. Triturado. Cortar a calabresa, né? Pra poder temperar a sopa. Ó, gente. Tudo cortadinho. Temperos, legumes, temperos. Aqui são as folhas. Meu talinho. Tô usando também. Olha o que que eu vou fazer. Casca de batata frita. E vou mostrar pra vocês. Vou levar vocês lá pra panela comigo. Pra gente começar a refogar as coisas. Gente, então, ó. Já tô refogando. Chega ali não, que senão vai embaçar. O alho com a cebola. Cebola. Agora eu vou jogar a calabresa. Calabresa picadinha. Deixar ela dar uma fritadinha. E vou jogar o resto dos legumes pra poder fechar a panela. Gente, vocês não tem noção do cheiro que tá aqui. Vai dar um cheiro de calabresa com cebola. Aí eu pensei que os telefones estavam em pausa. Só que não. Ai, meu pai. Aí eu tô refogando os legumes. Pode, pode. Mas muito. Pra poder tampar a panela. Botei as folhas. A água. Não tem espaço não. Pra botar o quê? Macarrão. Vou tampar a panela. Vou botar... Vou botar... Aqui tem, ó. Legumes. Tem sopa também, ó. Vou botar em legumes porque é menos. Aqui em legumes tá bom. Sopa é 25 minutos. Aí eu vou botar aqui em legumes. E volto pra mostrar... E depois da sopa. O resultado da sopa, tá bom, gente? E está pronta. Vamos ver se tá molinho os legumes. Tirar, ó. A pressão. E já volto pra mostrar pra vocês. Gente, tá pronta. Aqui é o... A empim que eu cozinhei no micro-ondas. Botei menos de 10 minutos. Tá macinho. Que eu vou botar na sopa também. Vamos abrir. Olha! Ui! Saiu uma aguinha. Vou mexer, peraí. Ó, o resultado. Aqui ainda vai entrar macarrão. Olha que lindo. Gente, só assim já tá bom, né? Só que a criança come só se tiver macarrão. Então eu vou botar... Vou cozinhar o macarrão separado. Aqui tá entrando a empim macinha que eu cozinhei no micro-ondas. E vou botar o macarrão e volto pra mostrar pra vocês o resultado com o macarrão. Certinho? Bora de chuva? Frio! Agora eu vou tirar o macarrão do micro-ondas. Cuidado. Ui! Quero ficar o foco ali pra mamãe. Ó. Ui! Quentíssimo. Deixa eu ver se tá cozido. Tá. Agora eu vou escorrer e vou pôr ele na sopa. Agora vamos finalizar o vídeo. Opa! Ai, consegui. Vou botar o macarrão. Vou misturar. Minha filha, me dá aí. Vou finalizar aqui, ó. Misturando o macarrão. Vou botar a sopa pra ferver um pouquinho. Pra eu poder engrossar esse caldo. E... Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.